Fala pessoal, Iniciativa Real Noir, trazendo pra vocês E fala galera, Iniciativa Real Noir, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vou assistir Star Wars Os Últimos Jedi Eu tô com uma expectativa muito grande pra assistir o filme Afinal de contas é Star Wars Todo mundo que me conhece sabe que, tipo, Star Wars é o filme que eu mais gosto Eu assisto todos os filmes pelo menos uma vez por ano Tá começando a faltar tempo pra assistir todos os filmes uma vez por ano Mas é isso aí, eu tô partindo pro cinema, eu vou assistir Star Wars E... Disney não me decepciona Então pessoal, eu acabei de sair da sessão De Star Wars Os Últimos Jedi E cara, que filme maravilhoso Várias pontas soltas de O Despertar da Força foram respondidas A gente tem coisas pra continuar a saga Como a gente já viu no Iniciativa News aqui Os próximos 10 anos de Star Wars já estão programados E o filme foi maravilhoso, foi um misto de várias emoções Eu fiquei com os olhos marejados em vários pontos do filme E... cara, é maravilhoso Você... eu achei que aquele personagem que foi incluído só pra vender boneco Que ele ia acabar atrapalhando em alguma coisa o filme Que a gente podia ter um novo Jar Jar Binks aí Mas... ele não faz diferença nenhuma É só pra ter uma graça É realmente só pra vender boneco Então ele não interfere na história e não fica demais Eu devo estar parecendo um maluco aqui Conversando com a câmera e com esse BB-8 aqui Por sinal, mais uma vez, o brinde do Cinépolis Um balde de pipoca no formato do BB-8 Achei o preço um pouco salgado esse ano Eu lembro que em Rogue One Que a gente teve aí a réplica da Estrela da Morte Foi um pouco mais barato Mas ainda assim eu acabei comprando Vai ficar legal em cima da minha estante Eu tô postando um vídeo agora Até porque eu fui assistir ontem Acredito que esse vídeo saia na terça-feira Então eu fui assistir na segunda-feira E eu não tomei spoilers Mas eu ouvi comentários de várias pessoas falando Que o filme era sensacional Um colega meu de trabalho chegou a dizer Que é o melhor filme de Star Wars já feito Eu achei o filme muito bom Muito bom A trama é bem amarrada É claro, tem aqueles clichês de eles irem pra um local Buscar algo ou alguém E chegando nesse local Eles ficam presos por outro motivo E aí tem aquela correria contra o tempo Tá tudo indo por água abaixo Os planos estão todos indo de mal a pior E aí tem reviravolta E aí piora tudo de novo Mas o filme me manteve preso o tempo todo Tinha horas que eu me pegava com os olhos cheio de lágrimas E tipo, meu Deus, eu não acredito que isso vai acontecer E cara, foi demais Demais, 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 demais Como sempre tem várias pessoas que são haters Que já estão falando mal do filme Que não é mais a mesma coisa Cara, assim, eu fui pro cinema Eu tive um investimento Ir pro cinema não é um investimento barato E eu me diverti do começo ao fim do filme Então eu realmente recomendo Que você possa aí ter essa experiência de Star Wars Bom galera, se curte aí, deixa um like aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Se possível, divulgue nas suas redes sociais Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais Elas estarão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Como sempre Críticas, comentários Se você quiser comentar o que você achou de Star Wars Os Últimos Jedi Deixa aqui embaixo no campo dos comentários Não esqueça de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos É isso aí galera Eu vejo vocês ano que vem Feliz Natal Feliz Ano Novo Falou Valeu e... Tchau 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 Tchau